Por volta de 16 horas nós fomos acionados tendo em vista um capotamento BR-365. Quando chegamos no local havia uma pessoa deitada ao solo, o carro foi parar numa depressão fora da pista, de enrolamento. Sendo que uma pessoa ficou deitada ao solo, uma jovem que foi deitada ao solo, e mais três pessoas andando pelo local, porém com ferimentos leves. Foi acionado a agonição do Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, e em uma ação em conjunto, as duas equipes imobilizaram as quatro pessoas e conduziram até o pronto-socorro. Como causa, que a gente te aponta, o condutor aparentemente perdeu o controle do veículo sozinho, vindo a capotar e parar fora da pista de enrolamento.